Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu estou bem graças a Deus. Vocês vão ouvir aí um marulhinho de chuva, gente, mas se desconsiderem, tá? É porque aqui todos os dias está chovendo, aí eu esperei parar um pouquinho, a chuva vai se imparar, mas Deus quer assim, né? Hoje eu trouxe aqui pra vocês meus cremes, tá? Meus cremes de pentear, antidepressante, né? Que eu estou falando no momento, que eu recomendo, tá? Eu, assim, eu uso bastante pra vir aqui falar pra vocês, os produtos que eu mostro, não sei se tem, porque são com muita sinceridade, tá? Espero que vocês gostem. O primeiro que eu vou falar é esse aqui, olha. Esse aqui é o da Salon Line, tá? Minas, tá? Cabelos lisos, super protegidos e leves. Ele tem vitaminas, deprotenol, tá? Eu esperava mais dele, mas eu gostei. Ele pesa um pouco o cabelo, tá? Você tem que usar por pouco. Mas eu gostei muito desse aqui. Outro que eu estou amando, gente. Super recomendo esse aqui, ó, da Alizena. Ele custa apenas 6 reais. 6 reais, tá? Ele é bem, assim, aguado, mas é muito bom, tá? Ele é liso de bando, né? Ele contender panterol, composto de aminoácidos e ácido lático. Protege do calor, quando você acaba tudo. Também muito bom. Esse aqui eu ganhei da minha irmã, gente. Já, antes de eu me mudar pra cá, tá? Esse aqui, ele tem, ele é o Fio Forte da Nutrimina. Comprei lá em Minas Gerais. Ele tem pH 4.0, crescimento, força e reconstrução. Ele tem arginina, serina, biotina, querabruz. Tá? Muito bom também. Ele já está acabando. Está aqui, ó. Ele custou 27 reais, tá? Mas não fui eu que comprei, gente. Ele é muito bom também. Outro que eu ganhei da minha irmã, gente. Eu não tenho coragem de comprar. Por quê? Eu acho que tem muitos produtos aqui que fazem o mesmo efeito. Esse aqui é bem mais barato. O cheirinho desse é muito bom. Ele é da Revlon, profissional, tá? O Nibu, Nibu, Nibu. Não sei se é assim que vai acontecer. Ele é ótimo, gente. Mas o preço dele é bem salgadinho assim pra mim, né, gente? Pra mim. Agora que a gente tem, né, de ir pra comprar. Ele custou 150 reais. Ele também é bem aguado, ó. Pra ele também, o cheirinho dele é incrível, gente. Ele é ótimo. Mas eu acho que esse meu, isso aqui, bem mais de conta, tem o mesmo efeito. Eu até gosto mais. Ele também já tá no finalzinho, né? Ele é antifree, né? Tá tudo inglês, gente. Aqui eu não sei. Tá lá. Outro, gente, que eu não fico sem. É o Yamasterol. Amarelo. Existe dele também de argam, de silicone, me parece. Tá? Eu já usei todos. Mas esse aqui é o que eu mais gosto. Esse aqui você pode usar, né? Como eu já falei no canal, de várias formas. Ok? Esse aqui é da minha virilha. Mas eu amo ele, gente. Ele tem queratina nele, tá? E agentes hidratantes. Produtos para crianças, gente, é muito bom. Né? É... A gente tem menos o cabelo, né? O cabelo dela também ama esse creminho aqui, ó. Se não me engano, eu custo 10 reais. Eu tenho até que comprar outro pra ela, que tá bem bonitinho também. O cabelo dela ama esse. O meu preferido, assim, que eu acho melhor entre esses aqui, que eu estou usando no momento, tá? Gente, eu sempre troco. Eu sempre procuro produtos novos. E também com preço melhor, né? Esse aqui custou 14 reais da Panzele. Ele é fórmula provitamina, tá? Hidratação insidência no primeiro uso. Panfina hidrata, tá? Sem adição de Na6. Na6. Não é o Hansefez, não. Esse, gente, é esse aqui é o que eu mais tô gostando. É o melhor, tá? Esse aqui, olha, ele é bom, mas é o seguinte. Ele deixa o cabelo mais oleoso, porque ele é óleo de coco nectante. Ele é mais para cabelos com ondas e ondulados, né, gente? Mas eu tô amando ele. Eu passo um pouquinho só, tá? Ele é liberado, tá? É óleo de coco natural. Ele custou 10 reais também. Eu amo esses creminhos de baratinho. Também é uma das minhas receitas caseiras. Eu faço um também, né, de fechar com soro, de pantolo, um pouquinho de quidamasterol. Mas quando você usar, gente, o soro de cabelo, não é bom você colocar a cinte nele pra não estragar, tá? Pra não danificar o cabelo, é bom você usar o soro de fisiológico, né, mas deixar ele secar naturalmente, tá? Eu também te recomendo. Então, com isso, gente, esses são os meus creminhos para pentear, que eu sou, eu sempre compro um, tá? Todo mesmo com o produto. Então, é isso. Se vocês já usaram algum deles, comenta aqui embaixo, se vocês gostaram do vídeo, dê um like pra mim. Se inscreva no canal, ok? Eu também posto vídeo, gente, lá no site Top Bus. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link de lá. Um pouquinho de vocês para a gente ir lá, curtir os vídeos. Se vocês estiverem também lá, vocês podem me falar lá no comentário sobre o vídeo o seu, ok? Então é isso, gente. Deus te abençoe. Tchau! 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 Tchau!